Centenas de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Budapeste contra a visita de Vladimir Putin à Hungria. O protesto foi organizado por alguns partidos de oposição que acusam o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, de aprender com o presidente russo técnicas de governação antidemocrática. Os manifestantes querem que a Hungria se integre mais na União Europeia. Não creio que a Hungria se deva abrir ao Oriente, a um país onde a democracia não funciona. Em vez disso, devemos ir ao encontro da democracia, mas não estamos a fazer isso agora. Na multidão, protestaram também alguns ucranianos que, envergando as bandeiras do país, acusaram Vladimir Putin de ser um terrorista. Penso que Putin não tem lugar na Europa. Ele é o terrorista número um. Ele entrou em guerra com a Ucrânia e matou muitas pessoas. A manifestação foi planeada para decorrer em frente ao Parlamento para que Vladimir Putin nos pudesse ouvir. No entanto, as ruas foram fechadas e a multidão não conseguiu ir além deste local, a cerca de 700 metros do edifício do Parlamento. Euronews, Budapest.